Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje o tema é um tanto quanto vergonhoso, tá? Eu adoro passar uma vergonha, né? Então, pelo título vocês já, né? Deduziram isso. Hoje eu vou estar mostrando fotos do Flogão, do meu Flogão, né? Se você já teve Orkut, então você sabe o que é Flogão, né? Naquela época não tinha nem Facebook, muito menos Instagram, então o nosso Instagram da época era o quê? Era o Flogão. Daí eu peguei e falei assim, ah gente, né? Vou passar um pouquinho de vergonha, vou mostrar um pouquinho das fotos, minhas fotos antigas, né? Principalmente de quando eu era emo. Pois é, eu era emo, se você viu os 50 fatos sobre mim, você sabe disso. E aí eu entrei no Flogão. Fui fuçar lá o Flogão. Eu vi que tem gente que usa ainda o Flogão. Eu fiquei tipo... Fiquei sem entender, sério, tipo, gente que usa o Flogão ainda, tudo bem, que se for em 2005, fez 2005 pra você, tá tudo certo. Mas achei estranho, né? Porque tem muitos atualizados, inclusive famosos. Tudo bem. Então fui lá fuçar o Flogão e achei o meu Flogão. E ai, minha gente, olha, eu encontrei cada bizarrice lá, mas eu falei, eu vou mostrar só, né, uma parte aí que talvez interesse as pessoas. Porque se eu mostrar muita, muita passada de vergonha, aí eu vou me queimar, né? Não vai ter mais rede social, não vai ter mais nada de ler do ar. Vai ter só vergonha de ler do ar. Vamos começar com a primeira foto escrota, né, que eu separei aqui. Talvez a menos pior das que eu selecionei. Esta bela foto aqui que eu tirei no espelho da casa da minha prima, com o celular V3 da Motorola, que era um celular famosérrimo, era o iPhone da época, né, o mais moderno que a gente tinha aí. E aí eu falei, ah, vou tirar uma foto no espelho, postar aqui, né, que eu estou com um celular que não é meu. E, enfim, saiu essa foto aqui, né, e na época eu achava super bonita, e eu já aviso vocês que essa é a menos pior das fotos que eu vou mostrar, tá bom? Então apreciem bastante, porque vem bastante vergonha por aí. A próxima foto é uma foto super conceitual, tá? Super conceitual mesmo, tiraria agora, né, em 2017. Que é uma foto que eu tirei numa praça que tinha perto de onde eu morava, ó, bem linda, maravilhosa, né, com uma calça verde militar, um top preto, né, uma blusinha preta, e um tênis da Adidas, da Adidas Star, é a Adidas Star, que chama Super Star, não lembro. Mas sei que esse tênis tá usando tanto que, nossa senhora. Mas, enfim, né, eu tinha um vermelho desse daí, na época, bombava pra caramba, igual eu tô bombando agora. Mas, enfim, super tendência esse look, gente. Tendência 2017, que eu já usava lá em 2007, eu acho. Então, olha, linda, pleníssima na praça. Bom, naquela época também, as pessoas tinham mania de tirar foto da metade da cara. Tem uma foto que eu tirei, eu gostava muito dessa foto. Então, você tem aquela foto que você gosta, e você coloca em todos os perfis das suas redes sociais, essa era a foto. Mas era a metade da cara, mas tudo bem, porque eu gostava da foto, então foda-se. E essa é a foto, né, de quando eu tinha um cabelão grande, ondulado. Esse era o meu cabelo 100% natural, grande. Eu ainda não tinha descoberto lúpus nessa época. Então, eu tava sem doença alguma, sem descobrir nada e tudo mais. E eu achava o meu cabelo maravilhoso e tal. E aí, ao invés de tirar uma foto com o cabelo inteiro e o rosto inteiro, não. Tirei só da metade, saiu essa foto bem nada a ver, né. E eu amava essa foto. Claramente, não dá pra ver quase nada. Mas eu amava essa foto, né. Então, fazer o quê? Bom, agora vamos começar a queimação de filme na minha face emo, né. Porque eu separei umas fotos bem fofinhas pra vocês, bem escrotas também. Primeiro, é uma foto assim. Que eu não entendo essa foto. Não sei por que eu tirei essa foto. Não sei por que eu tirei na cabecinha pra tirar essa foto. Olha pra essa foto. Olha pra essa foto. O que vocês veem nessa foto? Uma pessoa querendo mostrar o look emo, aí fazendo uma pose. Eu não entendi nada dessa foto, tá, gente. Vocês, por favor, deem uma legenda pra essa foto. Porque eu não consegui decifrar essa foto anos depois. Eu acho que meses depois eu já percebi que essa foto tinha sido retardada. Mas eu deixei lá. Talvez a legenda tenha sido mais retardada ainda. Porque eu escrevi igual uma idiota. Porque parecia que era a regra, né. Você tinha que escrever daquele jeito. Eu não sei se aceito na sociedade, né. Eu acho que era bem desse jeito mesmo. Se você escrevesse certo, talvez você não tivesse amigos. Então, por favor, me digam o que vocês acharam dessa foto. Porque eu não tenho como descrever essa foto. Sério. Eu não desconto. Meu Deus. Nem parece que sou eu aí. Uma outra foto que eu também não entendi nada com nada. Porque assim, ó. Naquela pose emo, né. A pessoa te levou muito foto de metade do rosto. De uma parte do look. Sei lá, né. Pra ser conceitualzuma, talvez. Não sei. E essa foto aqui, gente. Eu queria só mostrar a minha meia listrada, né. Que eu acho que nem era minha. Eu acho que era de uma amiga minha também. Mas uma vez pegando coisas emprestadas pra se passar de emo. Talvez eu era super poser. Eu me costumava que eu achei a foto maravilhosa. Falei, nossa, meu Deus. Muito emo com essa foto. Muito emo. Olha isso, gente. Para a época de 2016. 2006, na verdade. 2007. Super conceitual. Super emo. Super na moda, assim. Tipo, maravilhosa. Essa foto daria 200, 300 curtidas. Sem pensar duas vezes, né. Super maravilhoso. Também não sei o que dizer sobre essa foto. Se vocês quiserem, deixaram uma legenda também pra essa foto. Ficaram bem felizes. Porque nem parece mais a mesma pessoa. Graças a Deus. E vamos para a última foto. E a pior de todas. Que eu tinha até esquecido da existência dessa foto. Eu comecei a rir tanto que eu fiquei nervosa com essa foto, sabe. Eu fiquei com medo de... Não sei. Não sei do que eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo de mim, do meu passado. Não sei. Eu fiquei... Fiquei desesperada a hora que eu vi essa foto. Né. E eu tenho certeza que vocês vão ficar desesperados. Talvez vocês parem o vídeo, fechem a aba, saiam correndo. Sei lá o que vocês vão fazer. Mas... Essa foto, gente. Essa foto aqui. Não dá. Não dá. Não dá pra aceitar que era eu. Eu negatei a morte, entendeu. Não dá. Eu queria que vocês me dissessem. O que vocês sentem quando vê essa foto dessa pobre eu. Com essa câmera super moderna. Entendeu. Pra vocês que não sabem aí. Essa era a top do momento. Entendeu. Eu era a câmera que a gente tinha pra fazer as fotos. Porque a do celular era muito ruim, né. Tava recente, eu acho. A evolução das câmeras aí nos celulares. E aí eu queria que vocês me dissessem. O que vocês acham dessa foto? Porque eu começo a olhar pra ela. Que eu tô olhando assim. Eu tô tentando imaginar o que eu tinha na cabeça. Lembrando que a franja foi obra minha. Né. A minha mãe queria me matar. Porque eu caguei no meu cabelo. Eu fiz uma franja escrota. Eu simplesmente taquei pra frente. Cortei. Foi horrível. Ficou horrível, 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 horrível. Sério. E a prova disso tá nessa foto. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E espero também que vocês me mandem as fotos de vocês, tá bom? Porque eu não quero passar vergonha sozinha. E também quero saber o que vocês acharam das minhas fotos, tá bom? Porque olha, melhorei muito. O tempo foi meu amigo, viu? Não sei como que eu me ligava na boca nessa época. Jesus Cristo.